Lutar contra o projeto de instalação da hidrovia Tocantins-Araguaia e mobilizar as comunidades em defesa dos rios da região. Essa foi a pauta de um encontro entre lideranças nacionais e até internacionais que ocorreu na tarde da última quinta-feira, no espaço Cabanagem, em Marabá. O encontro de lideranças foi parte de uma caravana, iniciada no dia 30 de janeiro, que buscou percorrer de maneira fluvial 11 municípios ao longo do rio Tocantins. A organização do evento estima que cerca de 50 lideranças participaram do evento em Marabá, mas que estas mesmas lideranças representam uma comunidade ainda maior nos seus municípios. Carmen Foro, secretária-geral da Central Única dos Trabalhadores em nível nacional, explica sobre a mobilização em Marabá. O objetivo dessa caravana é denunciar, é tentar ver se nossa voz ultrapassa os nossos limites e nossas fronteiras, para dizer o que significa a realização de uma hidrovia como essa que está sendo pensada para o nosso rio. Nós que já somos resultados, vivemos os impactos da hidrelétrica de Tucuruí, estamos muito preocupados com essa segunda intervenção do rio Tocantins, que é a construção da hidrovia Araguai-Tocantins. Não há outro caminho a não ser com que a população se levante, porque nós seremos afetados profundamente e é incalculável os impactos que poderão ter para a pesca, para o meio ambiente, para a vida dos ribeirinhos, dos indígenas, dos agricultores, de todos que dependem do rio e que estão conectados com o rio. Quem também marcou presença ao encontro de lideranças direto dos Estados Unidos foi Gonzalo Martínez, representante de uma organização internacional. Nós queremos demonstrar que os trabalhadores e trabalhadores do mundo estão atentos, observando o que está acontecendo aqui na região, porque é uma briga, na verdade, entre uma comunidade e umas companhias, empresas multinacionais. E o que nós queremos lembrar todos é que a movimentação sindical também é multinacional e estamos todos prontos para agir quando chegar o dia. Primeiramente, o Solidarity Center sempre quer apoiar financeiramente. É uma forma de nós demonstrar que é uma prioridade para nós facilitar quando a CUT nacional, quando os sindicatos brasileiros querem convocar, convidar as comunidades. Nós estamos prontos sempre para dar esse apoio financeiro primeiramente. Mas, além disso, estamos dando uma maneira de expandir a mensagem bem fora do Brasil. Se temos uma mensagem aqui que está saindo da comunidade local, nós temos como compartilhar isso nos Estados Unidos, na Europa, para todos ficarem sabendo exatamente o que está acontecendo aqui com o rio Tocantins. Em nome da Igreja Católica de Cametá, no nordeste do Pará, o padre Paulinho diz entender que o projeto da hidrovia Tocantins-Araguaia ameaça a vida das populações ribeirinhas que vivem às margens dos rios. Caso esse megaprojeto da hidrovia aconteça, nós temos quase certeza que não, porque temos sonhos que o capital não pode dar as cartas contra a vida do povo e do rio. Então, aquela região do baixo Tocantins seria extremamente afetada, como foi com a barragem do Curuí. Os impactos ambientais, os impactos sociais e os impactos humanos de uma população calculada em 500 mil habitantes serão totalmente impactados com essa obra que esperamos que não aconteça. Representando os trabalhadores da agricultura familiar no Brasil, Carlos Augusto, o Guto, defende a realização de consulta pública sobre o projeto de instalação da hidrovia. Para nós da Contag, acompanhar uma caravana como essa é o papel nosso do movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais. E nós entendemos que todo esse debate do projeto da hidrovia precisa ser consultado o povo, precisa ser consultado os extrativistas, os trabalhadores rurais e os pescadores. Nós, enquanto Contag, cobramos do Estado, cobramos da sociedade como um todo e do Estado, um processo mais democrático, de que os trabalhadores e as trabalhadoras possam ser escutados. Para que, de fato, não seja um projeto econômico que vai trazer malefícios, vai trazer problemas, vai trazer morte para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Yuri Paulino, que estava representando o movimento dos atingidos por barragens no encontro de lideranças, faz uma comparação entre os impactos da barragem de Itucuruí e os possíveis impactos da hidrovia Tocantins-Araguaia. O MABI é um movimento histórico nessa região, se inicia aqui desde as obras da barragem de Itucuruí, na resistência, que cresce no sentido do Baixo Tocantins, com as comunidades que estão ajusantes, e depois de Itucuruí, também aqui na região montante Marabá. A nossa participação na caravana tem sido desde o início, na perspectiva de dialogar, mobilizar as bases e fazer uma reflexão mais profunda sobre para que e para quem se quer a hidrovia no Rio Tocantins. Talvez essa seja a grande questão que o nosso povo desta região tem que começar a se questionar. O encontro de lideranças foi marcado por palestras e mesas redondas entre os participantes. A caravana foi encerrada no sábado, na área do Pedraldo Lourenção, no município de Itupiranga. A partir dessa caravana, um documento será elaborado reunindo as preocupações e as propostas das comunidades para a hidrovia Tocantins-Araguaia. Esse documento, quando finalizado, deve ser enviado para autoridades estaduais, federais e até internacionais.